Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Filtek rapaziada. Para quem assistiu o último vídeo aí, a gente está montando um projeto 470 cilindrada no motor de CB300 e futuramente ele vai ser turbo também. Então, bora para o vídeo aí. Estamos aqui já com a CB300 rapaziada. Estamos aqui com o Daniel, está desmontando a moto aqui. E aí, Daniel, suave? Tranquilo. É um motorzão aqui de CB300, original, certo? Estamos aqui com a galera aqui para explicar e mostrar mais um pouco. Murilão, e aí, Murilão? Fala aí. Beleza ou não? É bem, tranquilo. Você que é o garoto propaganda da Filtek? Cara, a gente está aqui para falar um pouco do chicote para o gameplay da Filtek, que muitas pessoas acham que o maior desafio de se instalar uma Filtek numa moto é configurar o chicote. E hoje a Filtek disponibiliza no site já um chicote que é plug-em-play para a linha Honda. Olha aí, rapaziada, que coisa linda, ó. Então, para quem acha que é super complicado hoje fazer a instalação de um chicote numa linha Honda, a Filtek disponibiliza esse chicote que é simplesmente, galera, ligar essa parte aqui no plug original da CC1, essa parte aqui no dash da Filtek, no caso aqui a gente vai usar, uma FT450. Olha aqui, rapaziada, que coisa linda que a Filtek mandou para nós, né, a FT450 aí, para quem acompanhou no último vídeo. Ligou o dash da 450, ligou na ECU. A única coisa que você vai precisar comprar é uma bobina de Gol 3 fios. Então, é simplesmente uma adaptação de uma bobina, faz a fixaçãozinha ali perto do radiador e traz um fio terra no chassi e está pronta a ligação. Amanhã, mas eu não sei configurar a Filtek, eu não sei como ligar, eu não tenho conhecimento para fazer um mapa básico para dar a partida na moto. Galera, semana passada a Filtek disponibilizou no site um banco de dados com vários mapas originais, inclusive todos os mapas para a linha Honda de baixa cilindrada. Então, essa moto aqui, se a gente quisesse ligar ela hoje, a gente conseguiria ligar ela, para exagerar assim, meia hora, a gente conseguiria passar o chicote, ligar essa bobina, dar no dedo e ligar a moto com esse mapa já que a Filtek disponibiliza no site. É isso aí. E lembrando, rapaziada, esse chicote aqui, ele vai ser ligado aqui na central da moto. Está aqui a central, a ECU, vai ser eliminada a ECU aqui, ó. Só que esse motor aqui, a gente vai jogar na 160, porque a gente quer um negócio bem radical mesmo. E aí, nego bala, o que você acha? Firmeza, mano? É, é isso aí mesmo que eu quero. Ah, na CB300 não tem graça, né? Não é que é um negócio adrenalina, né? Porque a CB300 já é um Hort grande, né, mano? Não, mas a CB300 tem que jogar motor de Hort nela, motor de Zé de Mil. Tem não, ou não, um motorzinho para nós jogarmos nessa serenilha? Cara, o motor que eu tenho é de Hayabusa, vamos tentar pôr... Ó, a gente arrancou o motor daqui. Aqui está sobrando uma moto. Então, quer dizer, é projeto futuro aqui. Pode ser que vai vir um motor aqui dentro nela, hein? Eu falo que para a equipe Alto Giro não tem mais limite. Depois que os caras colocaram o motor de Hornet, que é uma fã, para colocar o motor de Hayabusa na CB300 não é difícil não, velho. Fui, e sabe o que o Cauê está fazendo? Não sei se você acompanhou o vídeo. Eu acho que é onde você viu, né, gravando. Fala aqui o que vai estar fazendo para a galera, que a galera vai ser um vídeo vivo. Vai estar fazendo uma biela. Ah, você viu onde? Ah, eu vi uma biela. Está fazendo uma biela. De alumínio, né? De alumínio. De alumínio. Para o motor CG522 cilindrado. Cara, biela de alumínio não é para qualquer um, não. Mostra aqui, ó. Onde que liga aqui, ó, o chicote? Certo. Tirou a central, meu filho? Tirou a central original, o chicote. O chicote vai andar com o verbo da central. Não, 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 não. Vem, vem, vem. Olha isso aqui. Vem com o chicote da Fultec, tá? Olha que interessante, ó. Isso aqui é o chicote da Fultec, ó. Você não vai mexendo o chicote da moto. O chicote original da moto permanece. Olha isso. Bora. Ó. Engates. Já era. Já era? Está ligado. Está ligado? Plugou a outra entrada no dash da Fultec. Você vai acomodar o chicote, claro. E se ligar aqui, a sem minha Fultec? Se ligar sim. Vem, deixa eu falar isso aí. Dá com a bateria. Não dá com a bateria lá. Tá com a bola, hein? Rapaz, aí quem vai mostra aqui. Nossa, quem vai mostra? É essa? Não, não, não. Desliga de novo. Pera aí. Pera aí. Deixa eu fazer um negócio que eu queria que ninguém fizesse. Eu vou fazer agora. Demorou, demorou pra fazer e fez errado. Não vai arranca aí, não vai arranca aí. Esse tem que ser filmado e bem mostrado. Mano, agora eu paguei pau, hein? Dá um bico, rapaziada. Isso aqui é uma coisa, um recurso que a Fultec disponibiliza, que é muito bacana. Você pode personalizar a tela de abertura. No caso aqui, agora a Fultec já mandou personalizado, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha a moral dos caras, ó. Olha aí. E aqui mostra o mapa, mostra pra que foi feito o mapa, ó. O mapa já tá inserido, ó. CB300 Turbo, base. Então, é isso aí. Pra ligar a CB300 com o motor turbo, já tá inserido aqui na Fultec. Se esse motor estivesse pronto pra ligar, desce no dedo, a moto já ia ligar agora. Nossa, e agora a moto? Agora, dá no dedo e já liga. Volta o tanque aí, pelo amor de Deus. Não vamos fazer não, vamos fazer um suspense pra ligar a moto pro motorzão. É, não, rapaziada. É, porque esse motor aqui não tem graça, né, ligado? Ah, não, a moto aqui é original. E outra? Quando eu fechei o... 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 O Daniel já vai desmontar o motor aqui agora. E a gente vai jogar na 160. A gente já tem todas as peças aqui, é só montar, mano. Ah, você achou que aquilo lá era luxo? Dá uma olhada aqui como é que funciona. O display é todo... O display é todo o touchscreen, ó. Nossa, mano. Aqui você consegue mexer nos mapas de injeção, ignição, controle de velocidade, controle de tração, true step. Você pode mexer em todas as configurações da Filtek através da tela aqui no touchscreen. Nossa, o que que é isso aí pra você, neguinho? Dá um joystick. É um videogame, mano. E outra coisa, é que essa moto aqui, ela não tá com toda a parte elétrica ligada. Pra ligar o motor, seria aqui, ó, na tela, Start G, você apertaria aqui e o motor geraria o motor de arranque. Então, não precisa mais dar no dedo pra ligar. Se você quiser, você consegue ligar o motor só aqui na tela. Bebe aí, se liga. E sabe o que não vai fazer? É que não tá configurado com a bobina, né? Ah, entendi. Ah, é que vai ter que configurar a bobina. Não configurar a bobina aqui ainda. E outra coisa, é... Dá pra gente adaptar ela, arrancar o aparelho da 160. E recolocar bem, vai ser 160. Nossa. Aí eu vou dar uma... Mano, vai ser um top. Pelo que eu tô... Por isso que tem que ser uma moto documentada por um pouquinho, porque você vai perder um ônibus daqui. Pelo amor de Deus. Daniel vai acabar de arrancar o motor do 4, desmontar o motor, que bem que vier as peças pra quem tá chegando agora e não sabe o que a gente vai montar. Vou mostrar as peças pra vocês aqui. Não, peraí, deixa eu falar. Galera, eu também tô montando o projeto de CB300 Turbo, só que eu vi um motorzinho, é um motorzinho original. O motorzinho acaba assim. E eu vou querer pôr e botar aqui esse motor. Obrigação do senhor. Peraí, 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 parece que você pega. Eu tenho uma proposta boa pra você, eu tenho uma proposta boa pra você. Eu coloco esse motor com você, com a sua turbo. Antes de eu botar o turbo. Aspirado? Aspirado. Eu quero a venda. Quanta cilindrada vai ter esse motor? 470 cilindrada. Mais ou menos, quanto você acha que vem de potência com essa configuração? Eu creio que vem aí uns 50 cv. Então pega vai ser feio, porque eu quero tirar de uma CB300, que tem 22 cv na roda, pelo menos o dobro, uns 44 cv na roda. Só que o motor turbo com 44 cv funciona de uma maneira, o motor aspirado com 44 cv funciona de outra, então eu acho que pega feio. A gente montou uma 96 cv, ela deu 45 cv, aspiradinho, carburador, carburador, metanol. Esse projeto aqui vai ser metanol, não vai andar no gasolina do meu carro. Gasolina é pra lavar peça, aqui vai ser metanol. Eu vou andar na gasolina de poço, gasolina comum. Tudo original pra o cara poder fazer um kitzinho desse em qualquer moto, inteiro gastando nada. Eu vou gastar uns 4 pontos pra montar um kit turbo desse aí. Quanto vocês vão gastar? Não sei, eu não mandei um patrocínio de turbo aí. 40, 40. Então eu patrocínio de turbo já ajeitei de ser. Ajeitou? É a DNT Turbos lá de São Paulo. Fábio. Fábio da DNT Turbo. Se você estiver assistindo esse vídeo, o projetão aqui está esperando. Manda turbina, mas eu vou ter piedade do Murilo. Eu vou ser turbina com ele. Vamos ver, vamos ver o que vai virar isso aí. Então vamos mostrar as peças pra galera aqui. O motor pra receber um turbo vai ser um motor inteiro forjado. Estamos aqui com o pistão... Esse pistão faz tempo que eu comprei, mano. Acho que ainda até dissolveram aqui já. O pistão Osgur, certo? 97 milímetros. Tem um patinho pra negoçar pra galera que realmente é 97 milímetros aqui? Pra nem não falar que é mais. Porque maneia muito leve o pistão. Muito leve. 97 milímetros. Isso aí. Ah, tá aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Olha, qual é? Já aproveita e ensina que não se deve medir o pistão pela cabeça. É, não, não, tem um pessoal que mede o pistão aqui, ó. Ó, tem que ver. Aqui dá 96 e 62. Tá errado. Por quê? Porque o pistão ele é cônico. Sempre a parte da saia... A parte da saia é o que tem o contato. O pistão é uma torre assim, ó. Assim, ó. Ó. Tem 97. Exato. Olha lá. Aí, galera, ó. Bielinha Ferza, do nosso amigo Roberto. Vamos dar um abraço pro Roberto aí. Ó, Ferzona aí. Que ele mandou pra gente. A gente vai usar aqui uma biela de CB300 mesmo, que é o motor de CB300. É uma biela tamanho original, tá? Não é mais 5, não é mais 10. É uma biela tamanho original de CB300. Certo, Ferginho? Exato. Exato? Então, vamos botar aqui pra nós ver? Nossa. É, vai ter que fazer um truquinho aqui, né? E aí, agora eu sei que eu vou ler essa parte. Ela vai tornar o quê? Aqui, né? Tirou um truquinho. Aqui é bem que é um pistão, né? Fica uma coisa. É só um botão, só um campo lá que fizeram bem igual ao lado, né? Pode ver que a biela não entra, tá vendo? Ela entra, mas vai ter que dar uma desbastada. Só que isso daqui vai ser próximo projeto preparando as peças. Vai dar uma desbastadinha aqui. Certo? Top. Filé do boi. Pino 19. Tá? Vai certinho que o pino não entra. Aí, ó. Pino 19. E vamos... Eu tava em deciso de usar e vamos usar o pino de 2. Vou fazer uma votação aqui agora. Quem quer usar o pino de 2, deixa o escrito aí. Quem quer usar o pino de 2, levanta a mão. Fala pra galera que o pino de 2 vai fazer diferente nesse motor aí. O que? Qual que é a diferença com o pino de 2 nesse motor? Se pegar pra galera aí. A diferença é que ele vai dar os 400 cilindrados. O paciência de 2 cilindrados que tem de 2. Vai aumentar o custo. Vai aumentar o custo. Então vai dar... Sem o pino, vai dar a paciência em 200 cilindrados. A 20 cilindrados. É, e com o pino, mano, a moto vai ganhar um pouco mais de torque, vai ganhar uma mais cilindrada. Será que a galera vai querer com o pino ou sem tiro? Ah, eu quero o pino de 2. Eu quero sim. Eu votaria sem pino. Ó. Ah, não. Eu quero o pino. Em vez de você colocar um pino de 70, você coloca o pino. É praticamente a mesma comparação. Não. Ela é. Não. A moto é o modo original. Você vai pegar o pino de 1.70? Não, mas a questão da força. O pino dá uma potência ou não? Dá uma potência, mas imagina aqui. O problema é que a gente dá uma potência. Já tem que ter pino, né? Então, a gente vai entrar mais uma vez em contato. Com a nossa linha de goberto. E pedir um pino pra gente. E agora? É de 2 ou de 3? Bota aí. De 2 ou de 3? Ah, eu não falo. Eu prefiro de 2. Ah, de 2 é... Você sabe uma ideia? Mais por causa da biela. Ela usou uma biela original. Então, a twister de 300, pra quem sabe, ela não é uma RL de 28. O cara com o pino vai pra 30. Aquele de 2 é pra uma RL de 30. Que é uma RL de 150, estrada, 160, 0 de 30, né? Eu acho que como vai ser uma moto... Não, eu vou dar essa moto aí que se for ver, aí vai avançar um moto dia a dia, né, mano? Porque não vai andar com ela, não vai fazer top speed, não vai ir em alguma arrancada, como é que ela... Fala com as arrancadas, né? Isso vai dar um pouquinho. Você não espera o que não tem lá de novo, a mãe tem que ficar feio, filho. Vamos ficando louco lá, né? Eu acho que você deve pôr um pininho normal no finalzinho aqui, porque senão é azedar a barbita pra mim, né, velho? Eu vou andar com a motinha só pra uma turbininha pendurada, se não colocar tudo saída do motor, eu vou ter que dar pausa. Ah, não, velho, eu ia projetar as bombasco. Pô, eu ia projetar as bombasco com roupa, não sei lá. Ah, eu não mostrei ainda, aqui a camisa já aqui, ó. Nossa, a camisa é de caminhão, velho. O que que é essa camisa ali? É de caminhão? É de caminhão. Acertou, né? Miserável. 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 Como assim, ele está a custão, certo? Olha o patinho, então, o surrador, hein? Patinho do surrador, mostra aqui, em japonês, ó. A mãe do, 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 do treinador aqui, ó. Olha isso. Quase o paquinto no ar, quase chegou no fim do paquinto. Cento, cento e cinco milímetros essa camisa aqui. Nossa, que terno. Cento e cinco milímetros. Então, é, ó, dá pra deixar a capa grossa, hein? Gosto de bobina aqui, tranquilo. Esse moço aqui vai ser um manto aqui, rapaz do céu. E, rapaziada, então tá tudo pronto. É, a gente tem o pistão, a gente tem a camisa, a gente tem o cilindro, você vai precisar naquele cilindro. Isso. A gente tem a biel, o pino. Se eu ligar lá hoje, daqui a pouco já encerrando o vídeo que eu ligo. Daqui dois dias o pino tá aqui. Turbina, a DVD, manda pra gente. Então, só que é, a turbina vai ser tipo um passo de projeto. Não vai ser turbina que você puder, porque senão vai... Por enquanto a gente vai montar a moto, o motor, fazer a moto funcionar. Não, ó, passar a vergonha, você já vai passar. Não, 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 não. Não, 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 não. Você vai daquele jeito. O pneu de fazer primeiro. O pneu de fazer primeiro. O pneu de fazer primeiro. O paciente se assenta com o motor de paciente desligado. Foi uma foto da S.G. de que nada. Pô, mano, moça aí que pessoal. Foi uma foto da S.G. de que ia fazer. A pergunta para a galera se esse cara achou bonito ou fez. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Dá uma olhada isso daqui de misericórdia. Coisa ruim. Então, o paciente, então, é... Próximo vidro a gente vai desmontar ali. Ó, o próximo vidro já não tem mais. O próximo vidro aí, ó, é fazendo o paciente. Preparando as peças. Então, o paciente, o que vai ter visto com a galera aqui que hoje? O que vai ter que preparar aqui? Vamos explicar um pouquinho aqui com a galera, ó. O motor CB300, para quem é preparador, sabe. Que ele tem bastante diferença nas carcaças que os atuistas. Isso. Né, você tem bem mais espaço ali, bem mais para montar um motorzão. Ó, o Neku gosta, né, desse motor do Neku. Adoro, né. Então, o que vamos fazer aqui, ó. A gente vai desmontar a parte de cima e desmontar o motor de cima. É, você vai soltar um monte de ar aqui, né, no cilindro. A parte aqui do assentamento da junta, a gente vai aumentar, para poder ter mais ar de contato da junta, tanto embaixo quanto em cima. Vai aumentar da carcaça, do cilindro. No cabeçote não, né. Não, no cabeçote... Ah, e o cabeçote. Tem esse também que é da comissão da moto. É, né. O cabeçote já está pronto. O cabeçote já está pronto. A gente foi patrocinado também o cabeçote. Nossa, ainda melhor. Vai ter aumentado, né. Já vem pronto, né. O cabeçote a gente vai buscar desde sábado. É bom dele. Sabe onde ele está? Lá o nosso parceiro motorzinho. Mandou um salto motorzinho. E o cabeçote está lá, rapaz. Então vai lá no Instagram do motorzinho e agradece por nós lá. Um cabeçote top. A gente vai estar sábado lá e a gente vai mostrar o cabeçote. Pô, você perguntou um negócio para você, que você não falou até agora. Quem? Você vai alimentar esse motor com o quê? Alimentar? Mãe? Calma. A Flutec? Não, mas a Flutec tem PBI? Não, é. Nós vimos lá que você ganhou XT, né. XT e MH0. Cadê? Ah, eu estava fazendo uma coisa. Não, não. Tipo, agora não. Sim. Tem um XT. Só não tem bico. Mas o bico depois dá um bico. A Flutec patrocinou mais. Aquele bico é um monstro da Flutec? Não, não. Nada coisa para nada do bico. Ah, mas a diferença é, né. A diferença é, né. O problema do pisco muito grande é fazer o controle da lenta, né. Não tem mais um bico. Mas lá tem. Você lá está falando que tem, não tem. O quê? Ó, Flutec está assistindo o vídeo aí, ó. Ela precisa de um bico. Esquecemos do bico, hein. Quanto é isso? Vai colocar um XT. No T-B, XT-6600. É bomba de combustível, isso que não usaram de bomba? É bomba de combustível? Não tem essa também? Não tem nada também. Não tem nada. Quase, peraí. Bomba de combustível, porém, é pausado. Não dá, não? Eu acho que não vai dar. A pressão é a mesma, sabe por quê? Eu já montei um motor com a... Será que vai ter 6 bar, mas aí não vai aguentar? É, mas aí o fluxo do bico é muito grande, né. Vai esvaziar a pressão ali, né. Vai colocar uma bomba maior. Tem que colocar uma bomba de combustível, sabe? Ah, a fan-600 é coisa de uma bomba de Mercedes lá, mano. É o certo é que ele seria colocar uma bomba externa e colocar um sistema de dosador também. de combustível, de um para um. Na hora que vem, é um quilo na pressão. Ah, mas é menos sistema. Aumenta um quilo na pressão de combustível. Entendi. Mas é o mesmo sistema, então, da fan-600. Foi um... Ah, mas não é fácil. Só um HBI. Só um HBI, que ele aumenta a pressão. Mas é fichinha. Ele tem que ser dezenove. É, isso é calante. Bandeirinha para cá, bandeirinha para lá. É só levantar aquilo lá. A primeira missão, a primeira missão é montar o motor. Como sabe, a gente vai soltar bem solte e semana que vem esse motor está montado. Aham. Então, a gente vai fazer o próximo vídeo mostrando aqui, é, abrindo a carcaça. Tem que abrir a carcaça, vai ter que soldar. Então, mano, o próximo vídeo vai ser com o Cauê. E é solta para todo lado. Corrigo. Fechou, rapaziada? Você esqueceu de falar do comando. Comando você vai usar nesse motor aí? O comando tem isso também. O comando, aí já vai ser parte do negrinho. Eu me aposentei na parte do comando. Já tem o comando. Tem que desenvolver o comando aí. O comando já está vindo já com o cabeçote. Está onde? O comando lá não? É só o cabeçote que o comando vai vir lá. São francos. São francos. São francos. Na verdade, o comando... Como que vai ser esse cabeçote? Vai ter recuo de válvula? Não vai ter... Será que é o cabeçote? É válvulo, ó. Bitelokis. Olha o tamanho da válvula. Fichou bonita ali o trinta e todo. Sou bonita. Não sei de nada, vai ficar com esses negócios aí. Estou fora. Olha. O tamanho da válvula. A gente vai desenvolver o comando. A gente vai desenvolver o comando. Aí... Manda para o Cauê Sordas. Enchou o comando Sordas. E faz o comando. Vai na máquina. Total. A galera mostra o passo a passo. Fechou o rapazão. A gente vai procurar por aqui. O próximo vídeo vai ser... Vídeo de usinagem, as carcaças, tudo pronto. Tudo isso. Eu acho que uns 15 dias na hipótese botar para funcionar. Botar lá por aí. Eu acho que até menos. Até menos? Mas depois que estiver pronto, que está fechado, a gente joga o motor. Porque a gente já tem tudo aqui já, né? A gente esperou jogar com o celular em duas as peças aqui para agora meter o pau em para fazer rodar. Beleza, rapaz. Então a gente vai ficar aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.